Bom dia, meus amigos! Olha lá o que eu recebi, gente, mais uma caixinha. O que será que é esse aqui, hein? Produto frágil. Eita! Vamos lá, olha da onde veio, ó. Veio da Moldura e Designer, Minas Gerais. Vamos lá ver o que é. O que eu andei comprando, será, hein? E a caixa é grande, hein? Olha lá o tamanho da caixa. A caixa é grande. Vamos lá abrir essa caixa, pra ver se eu gostei do produto. É, meus amigos, eu acho que essa caixa aqui é grande. Olha lá o que deu aqui. Vamos lá abrir essa caixinha. Tá vendo que quer pegar uma faca? Vou ficar em pé aqui. E vamos lá, né? Vamos colocar a mão na massa. Deixa eu tirar essa da caixa aqui. E vamos abrir pra ver o que que eu pedi, né? Vamos ver se eu gosto também. Se eu posso, é... Indicar pra vocês, né? A gente vai procurando. Eu pedi porque teve um bom preço. Se eu fosse mandar pra ver aqui nas lojas. Tavam bem mais caro. Mas não sei falar pra vocês, gente, como é o produto. Se vale a pena ou se o produto não é bom, né? Nós também. Tem que ser quanto um produto pela internet que é mais barato. Mas aí o que acontece é que você não gosta do produto, não é mesmo? Olha aqui. A plástica aqui é grande. Pelo menos embalado veio bem bonitinho, né? Pra não quebrar. Pra não amassar. Vou tirar da caixa aqui. Olha lá. A caixa é grande, né? É o trabalho que eu vou tirar aqui. É aqueles plásticos de bobinho, né? Na verdade, gente, ele não nem põe na caixa, que eu acho certo pra não pesar, né? Isso aí. Vou tirar um pedacinho de caixa aqui, ó. É. Olha lá como que eles mandaram. Gente, isso aqui, eu vou até mudar a posição da câmera. Olha o que que eu pedi, gente. Eu pedi a cabeceira da minha cama. Até bonito, ó. Eu pedi um veludo, só que eu achei que ele era um pouco mais escuro. Eu pedi chumbo. Eu achei que veio cinza. Mas, assim, não sei se vai ficar bom, porque a minha cama lá é bem escura. Aí eu medi a cabeceira. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí a gente vai colocando assim, ó. Olha lá. O que que acontece? Ele vem aqui, ó. As fitas. Você só tira e coloca. Por isso que eu me interessei. Achei bem interessante. E aí eu pedi, né? Ele vai ficar assim o meu, ó. Ele vai ficar assim. Eu vou montar o meu lá. E aí eu vou mostrar pra vocês. Tá um material até bom. Achei ele até grosso. Bem... Bem... Ó. Não é fino. Aí eu vou botar, voltando pra vocês. Tá vendo como ficou a cabeceira. Não é caro, tá, gente? É 20 reais. Cada... Cada negocinho desse aqui, ó. Eu acho que é 20. Eu vou ver certinho. Mas parece que era 20 reais. É, não é 20 não, viu, gente? É 24. Cada um desse aqui, ó. É 24 reais. Ali já vem a fita. Eu vou... Eu vou colocar. E vou mostrar pra vocês como vai ficar. Se ficou bonito. Tá bom? Eu achei o material que eu amo. Só a cor que eu achei um pouco clara. Tá? Porque eu queria chumbo. Pra mim, isso aqui é cinza. Bom, tá tudo pronto. Já eu fiz o painel aqui. Aqui é a janela. Então, assim, a cabeceira da minha cama fica bem na janela, ó. Então, o espaço que eu vou colocar é esse aqui, tá? Eu não vou descer tudo. Eu vou fazer só a parte. Essa parte que fica aqui atrás da cama, eu não vou descer. Porque não vai aparecer. Eu não vou gastar placa. Eu só vou descer aqui, né? E do outro lado. Então, gente, vamos dar uma de tapeceira aqui, né? Ó, tá aqui a minha placa que eu comprei. Tem a fita, a dupla face, né? Que a gente tira e cola. Eu nunca fiz. Eu comprei pela internet, né? Que eu mostrei pra vocês que eu tinha recebido a carta. Eu achei super barato, tá? Paguei 26 reais na placa. Me pediram muito caro aqui, por isso que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó. Tá? Elas vai ficar assim a placa, ó. Vocês estão vendo aí? Então, né? Olha lá. Aqui vou colocar o outro. Bem rente na janela, né, gente? Bem rente aqui um com o outro. Pra hora que chegar lá, na ponta, não faltar passo, né? Isso depois dá pra... Como eu disse pra vocês, eu já tinha parte da madeira aqui, do acabamento, eu já tinha pronta, né? Então, é essa aqui, ó. Então, eu tinha que comprar que desse certinho, né? Gente, tive que trocar a posição da placa. Olha lá, coloquei de assim. E aí, tá sobrando, tá vendo? Um espaço. Porque não deu. Não deu pra colocar ela retinha uma na outra. Faltou um pedacinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou improvisar em cada espaço. Eu tenho essa fita aqui, ó. Tenho essa fita dourada. Que eu comprei numa marcenaria que tava sobrando aqui dos meus móveis, só. Aquelas fitas, aquelas fitas grossas, douradas. E eu vou cortar um zoporzinho. Vou pregar o zopor aqui e vou vincar a fita em cima. Esse aqui, ó, eu já fiz. A primeira já fiz, já ficou legal. Tá vendo, ó? O que que eu fiz aqui, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei o zopor aqui, ó. Coloquei a fita dupla face. E eu vou tá pregando aqui. Tá? Então, vamos dar continuidade, né? No resto das placas. Olha, tá difícil aqui a arquitetura, hein, gente? Não é fácil, não. Mas tá se tiver o dinheiro pagar mesmo. Mas, como eu sou muito teimosa e eu gosto de fazer os treinos, vou dar continuidade aqui, ó. Vou colocar a placa. Uma do lado da outra. Olha, eu tive que tirar quase todas as placas. E aqui, gente, por ser de veluda, a gente tem que seguir, ó, o pano, né? Pra não sair nenhuma errada. E aí, gente, por ser de veluda, a gente tem que seguir, ó, o pano, né? Ó, eu já coloquei uma fita dourada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir o tamanho da fita pra eu não errar. Vou cortar aqui retinho, ó. Porque eu vou pregar o isopor pra eu poder pregar com a fita dupla face, né? Eu venho aqui e já vou medir e cortar aqui mesmo. Então, eu já medi e vou cortar uma, duas, três fitas dessa. Então, gente, é isso, ó. Que bonito tá ficando. Coloquei a fita, né? Aqui embaixo eu coloco um isopor, olha ali. Aí, já fiz a medida dos isoporzinhos, ó. Um embaixo, um em cima. De todos. Agora, eu vou pregar nesse isopor. Eu vou pregar a fita dupla face embaixo. E em cima pra eu poder pregar o... A fita. Bom, gente, todas as plaquinhas já tá com o isopor, tá? São quatro fitas dessa. Ó, todas já coloquei os isoporcinhos. Então, agora a gente vai fazer a colação, né? Vamos colar. Primeira já comecei, né? Então, quando eu já tava com a fita aqui, é só eu vir colocando aqui, ó. Olha que fácil. Pronto, já fiz o detalhe. Olha que bonito que ficou. Ficou lindo, né? Olha o painel, gente. Ficou pronto. Não foi fácil, tá? Mas ficou muito bonito. Eu gostei. Só aqui que eu vou dar uma levantadinha. Mas dá pra... Acho que meio que afundou. Mas é só puxar aqui. Coloquei um isoporzinho pra ficar mais alto o relevo. E aqui também ficou parecendo, tá vendo? A pontinha, ó. Mas tinha que ter colocado um pouquinho mais alto. Aí, ficou legal. Gente, cansei, mas acabei. Tá? Ficou bem bacana. Agora, eu vou arrumar aqui a cama pra vocês verem. Olha que legal que ficou. Aqui eu coloquei um que sobrou pra fazer o acabamento lateral. Eu não coloquei nesse espaço embaixo, porque não vai aparecer, né? A cama vai ficar aqui. Mas olha que bonito que ficou, ó. Ficou bem legal. Porque minha cama fica na janela, né? Então, assim, o que não ia dar certo, acabou dando certo. Então, é isso, gente. Olha lá. Painel pronto. Nem acredito que foi eu que montei. Ficou lindo. Aqui é a cortina, né? Que eu falei pra vocês que minha cama ficou na janela. E o dourado que eu usei, é porque eu já tinha o dourado aqui, ó. No painel da parede. Tá? Aí, olha. De longe, bem bonito ficou. Olha lá. Uma cama bem arrumada, né? Vou colocar uma coxa... Uma coxa cinza, né? Porque a verde parece que não ficou muito legal, não. Mas, ó. Não, não. Não, não. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho